e galera vou fazer um vídeo aqui da quarentena vídeo da quarentena entendeu não reparem a bagunça galera que eu tô pegando todo mundo aqui distraído o que acontece tá aqui ó o mais novo jogando aqui o pobedee não pobedee é o cofetute isso aí é da meio parecido os dois pô eu olhei rapidinho tá aí jogando o olho cheio de remela o remelão dele aí tá lá só dando os troca troca ali no cobedee vamos ver se vai matar matou aí ó ó lá vamos ver se vai matar mais outro aí ó eu vou pegar mais um pouquinho aqui ó e aí e aí e matou tá matando muito deixa ele rodar rodou 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 a cara dele de ser decepcionado ó aí a cara dele é decepcionado esse é o caminhoneiro famoso caminhoneiro aí do é o caminhoneiro aí ó e agora vou mostrar o outro fica aqui dentro tá dentro de coisa que eu peguei distraída para a bagunça eu vou perder perder perdeu perdeu tá ele aí perdeu perdeu tá no computador sentado aí ó de boa é só olhando para os desenhos ele é desenhista daí entendeu agora eu vou mostrar o meu aqui agora o meu jogo mais antigo não repara bagunça galera eu vou parar aqui no jogo mais antigo inventado no playstation 3 e no xbox quem conhece esse jogo aí quem é que conhece esse jogo aí eu vou deixar vocês tentarem adivinhar que jogo é esse eu acho que ninguém vai acertar tá entendeu eu vou ficar quieto e vou encerrar é isso que eu tô curtindo vou dar uma dica para vocês em terminei lá no play no xbox 360 e terminei ele no xbox one 100% peguei todas as conquista lá e agora tô completando todas as conquistas aqui também dos troféus do playstation 4 tô completando as conquistas do dlc da dlc tá bom vou encerrar aqui o vídeo aqui foi um vídeo da quarentena a quarentena né já que a gente não pode ficar na rua então vamos nos divertir tá bom vou encerrar aqui valeu tá bom